Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora rodar a roleta inteira de quem? Do It, né galera? Eu falo It, mas a gente sabe de quem eu tô falando, né? Do Gunzo, nosso querido It aí tá gente. Então, bora começar a rodar a roleta. Ih, desculpa tá gente, se a câmera tá cobrindo a cara do palhaço. É que eu vou arrumar aqui, eu fiz um designer novo e depois eu vou colocar tá gente. Então é por isso que a câmera tá cobrindo o personagem, tá? Foi mal aí galera. Depois amanhã sem falta já arruma aqui, tá gente? E bora lá, né? Lembrando que essa conta é do meu parceiro Cabal, tá gente? Não é minha, não ganhei na Mega Sena pra tá com essa quantia de CP ainda, tá gente? Então, muito obrigado aí pro meu parceiro Cabal que me emprestou. E bora gerar conteúdo aí pra vocês, tá galera? Ó, eu gostei dessa, hein? Que maneira. Vamos lá, 350. E vamos, né? Deixa eu ver aqui. 560. Pô galera, a roleta é bacana, mas ao mesmo tempo que é bacana é salgado, né? E vamos lá, 900. Tá pesado, hein gente? Mas vamos. Catei o emote, da hora, depois eu vou botar. E que veio? Mochila. Pra variar. Agora vamos ver, hein? Eu acho que vem o palhaço primeiro. Falei? Olha lá. Galera, tá sinistro ele, hein? Olha isso. Olha a cara do palhaço. Tá muito sinistro, gente. Muito. Vamos de novo. Mais 2,700. Já pra poder fechar aí o kit, tá gente? Então, vamos lá, vamos lá. E aí galera, vocês gostaram dessa RPD? Ou vocês queriam outra arma lendária? Agora eu quero saber a opinião de vocês, tá gente? Então, já rodei tudo. Vou equipar aqui no Battle Royale. Só pra poder finalizar mostrando ele na partida. Porque é o que a galera mais gosta de ver, né gente? Então, botar ele aqui. Aí, quer saber? Eu acho que eu vou pro multijogador, hein gente? Multijogador? Porque aí dá pra me colocar arma e dar uns tirinhos aqui e já finalizar pra vocês. Então, palhacinho. Vamos ver aqui. RPD. O efeito dela, ó. Bem bonita. Olha lá. Parece uma RPD de balada. Opa! Não selecionou. Bora. E aí eu vou só entrar, mostrar e sair, tá gente? Mas tá muito bonito. O Gunzo. A arma também tá muito cheia de bola. Eu acho que vale a pena, tá? Quem tiver condições. Ó, vou dar só uns tiros normal, tá gente? Então, deixa eu vir pra cá. Normal. Deixa eu só usar um emote. Tá, esse emote nele ficou sinistro, hein? Caraca! Deixa eu encostar bem aqui na parede que eu quero ver a cara dele. Olha isso! Não, tá muito sinistro, galera. Imagina se você tá jogando e vem o palhacinho na tua cara. É muito sinistro, gente. É muito da hora. É muito sinistro ao mesmo tempo. Tá? Bem cara de louco. Bem da hora, tá? Espero que vocês tenham curtido. Ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto!